Olá, boa tarde. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo, direto do Palácio do Planalto, cerimônia com a participação do presidente Michel Temer. Ele vai sancionar o projeto de lei que cria o Sistema Único de Segurança Pública. Vamos acompanhar. Dando início a esta cerimônia, assistiremos à apresentação do secretário de Assuntos Estratégicos, Hussein Kalauti. Boa tarde. Excelentíssimo senhor presidente da República, Michel Temer. Excelentíssimo senhor ministro de Estado, chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha. Excelentíssimo senhor ministro de Estado da Justiça, Turcuato Jardim. Excelentíssimo senhor ministro de Estado dos Direitos Humanos, Gustavo Rocha. Excelentíssimo senhor ministro de Estado, chefe da Secretaria-Geral, Ronaldo Fonseca, meu chefe e meu nome. Saúdo todos os senhores ministros de Estado aqui presentes, parlamentares, autoridades civis e militares, meus colegas da Secretaria de Assuntos Estratégicos. Me combina um dia de hoje, efetuar uma breve apresentação desse estudo que a Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos realizou com o objetivo de auferir números concretos, empíricos e objetivos a respeito da realidade, dos custos econômicos da criminalidade no Brasil. Para contextualizar esta apresentação, muito se pergunta a necessidade de um estudo desta natureza. Primeiro ponto é que segurança pública é ou está, sem dúvida alguma, entre as principais demandas desta sociedade. Segurança pública é tratada pelo atual governo do presidente Temer como matéria de Estado. O estudo analisa o aumento da criminalidade e os seus custos para a sociedade brasileira nas últimas duas décadas. Não existe uma sociedade próspera com elevada taxa de homicídio e criminalidade. Nesse sentido, eu inicio a apresentação lançando alguns números importantes que podem dar a dimensão do que se está falando. É importante ter clareza que o gasto entre 1996 e 2015, ou seja, nas últimas duas décadas, é da ordem de 34 bilhões de reais. Esse número salta até 2015 para uma monta de 89 bilhões de reais. Enquanto o número de homicídios de 96, que era de 35 mil, infelizmente, salta para, infelizmente, 54 mil até 2015. E, evidentemente, os números mais atuais dão conta de que a cifra está em 60 mil. Ou seja, houve um aumento significativo do gasto público com segurança pública, ao passo que o gasto, a elevação do número de homicídios também caminhou num compasso acelerado. Próximo. Bem, cada homicídio de jovem significa para o Estado uma perda de aproximadamente 550 mil reais em termos de capacidade produtiva. Evidentemente, não há como mensurar a perda humana, a dor para a família, para a sociedade, para o Estado. Mas, em termos de perda de capacidade produtiva, este é o número. Se multiplicarmos este valor pelo número de homicídios, teremos o número mais expressivo em bilhões desta perda. Em 2015, somente, o Estado brasileiro perdeu 28 bilhões de reais face ao elevado número de homicídios. E, no acumulado entre 1996 e 2015, este número chega a 450 bilhões de reais. Muito bem. Não obstante, para construir este estudo, nós tivemos que levar, apresentar alguns vetores fundamentais que compõem o custo econômico da criminalidade, que são o custo médico-terapêutico, as custas judiciais, seguros e perdas materiais, segurança pública, encarceramento, perda de capacidade produtiva e segurança privada. E, se olharem neste gráfico, repararão que a curva é bem ascendente. Ou seja, em todas essas facetas, o Estado brasileiro deixou de utilizar a sua riqueza em outras áreas para uma perda para a criminalidade. Portanto, em 2015, nós perdemos, no acumulado da soma de todos estes vetores, 285 bilhões de reais. Isso representa, mais ou menos, 4,4 do PIB brasileiro. No acumulado, e um número muito importante que eu enfatizo, se somarmos todos estes vetores, ao longo dos últimos 20 anos que o estudo abarca este estudo, a perda total foi da ordem de 4 trilhões de reais. Tratam-se de despêndios sociais decorrentes da criminalidade e é necessário mudar, nos próximos 20 anos, esta configuração. Além disso, o gráfico que se apresenta neste momento, ele traz a variabilidade dos custos econômicos da criminalidade pelas unidades da federação. Como cada Estado brasileiro, dentro daqueles vetores que eu acabei de mencionar, utilizou os seus recursos econômicos. E nós iremos descobrir que a realidade do crime é muito diferente em regiões distintas do país. O que significa que não é possível adotar a mesma matriz de política pública para todas as unidades da federação. O que significa que é necessário, a depender de cada micro região e cada unidade da federação, uma política muito mais própria e característica àquela região em particular. Muito bem, o gráfico a seguir, ele apresenta e nos revela um fator muito importante cujos custos econômicos da criminalidade são mais altos nos Estados com a renda mais baixa. Isso significa que o Estado brasileiro precisa, no médio e longo prazo, ou se não, no curto prazo, reorientar e redefinir essas prioridades para amortizar este impacto. Fundamentalmente, é importante realçar que a criminalidade, os homicídios no Brasil, na região norte e nordeste, têm apresentado uma elevação substancial nos últimos 20 anos e, na região sul e sudeste, um declínio relativo. Esse penúltimo slide me chama a atenção e nos coloca diante de um desafio fundamental. O desafio que tem sido a própria natureza do governo do presidente Temer, em que nós precisamos fazer políticas públicas mais eficientes, com poucos recursos e inovação. Não é mais possível fazer política de segurança ampliando o gasto econômico para o Estado, cujo retorno social seguirá sendo diminuto e a criminalidade aumentando. O segundo aspecto importante desse slide é inerente aos custos que o setor privado gasta. Hoje, o setor privado brasileiro é responsável por mais ou menos 50% que se investe em matéria de segurança pública no Brasil. Por fim, como os senhores sabem muito bem, existe pouco espaço fiscal para ampliar os gastos de segurança pública. Boa parte dos estados brasileiros já atingiram a meta de endividamento público em recursos derivados destinados à segurança pública. Isso significa que compete, mais do que nunca, ter políticas mais objetivas baseadas em estudos empíricos que possam canalizar as melhores políticas públicas no âmbito desses estados em busca de resultados mais efetivos. Seu presidente, me permita concluir dirigindo a vossa excelência ao ministro Ronaldo e ao ministro Raul Jumann e aos demais ministros, dizendo que esse estudo é um resultado de um trabalho que levou aproximadamente um ano, condizente com o que o senhor havia estabelecido como marco estratégico do seu governo, a recuperação econômica, ela também depende de ganho de produtividade e ganho de produtividade depende e muito da melhoria da condição da segurança pública no país. Por fim, gostaria de agradecer à equipe da Secretaria de Assuntos Estratégicos, na figura do economista Carlos Góes, da minha equipe que nos ajudou a estruturar esse estudo, mas, sobretudo, ao Ministério da Justiça e ao Ministério de Segurança Pública, que, com muito afinco, dedicou-se, nas mais diversas reuniões, a talhar e a levantar esses dados que são importantes e norteadores de próximas e sucedidas políticas públicas nacionais. Muito obrigado. Ouviremos agora o ministro de Estado Extraordinário da Segurança Pública, Raul Jungmann. Sr. Presidente Michel Temer, senhores ministros já aqui devidamente nomeados, demais ministros aqui presentes, senador Pedro Chaves, justos deputados Irã Gonçalves, Alberto Fraga, autoridades aqui presentes, imprensa, a todos e a todas. A história, ou a singularidade desse ato de hoje, poderíamos remontá-la a 194 anos atrás. Poderíamos também fazer essa história, ou contar essa história, em relação aos últimos 30 anos. Se nós formos remontar a quase dois séculos, a 194 anos atrás, nós vamos voltar à Constituição, a primeira Constituição do Império de 1824. Podemos também fazê-la, essa história, contando a partir da Constituição última, a sétima e última Constituição que nós temos, que vemos, que é a Constituição Brasileira de 1988. Por que digo isso? Porque desde a Constituição do Império de 1824, e isso é claramente reposto na Constituição de 88, o poder central, que hoje chamamos de governo federal, nunca deu rumos para a segurança pública no Brasil. essa constatação eu fiz, e qualquer um pode fazê-lo, através de uma remissão de todas as nossas Constituições, 1824, 1891, 34, 37, 67, calharis, 46, 67 e 88. Praticamente, o modelo padrão é o mesmo, que se encontra no artigo 144 da nossa Constituição, onde lá está dito, singelamente, que segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade do cidadão. E mais em nenhum dos mais de 300 artigos da nossa Constituição, a não ser numa referência indireta, no quinto e no sétimo artigo, existe referência à segurança pública. Esse modelo, essa forma de relacionar-se, o governo central com a federação, pode ter a ver com aquilo que o Vitor Nuno Leal, em 1948, no seu clássico, Coronelismo, Inchada e Voto, presidente, definia como espaço de negociação, a reserva de negociação de poder, entre governo central e governos regionais. Aonde, essa parcela de poder, ela permanecia na mão dos governos locais, que em troca, teriam que lhe dar votos, teriam que propiciar, parlamentares que possibilitassem a maioria dos gabinetes, seja no Império, seja na República Velha, e assim por diante. Pois bem, hoje, pela primeira vez, nós estamos quebrando essa escrita, presidente. Pela primeira vez, nós estamos quebrando essa escrita. E vale a pena dizer o que resultou, obviamente, não apenas por conta dessa inércia ou não dar rumo do governo central na questão da segurança. Existem muitos outros fatores. Mas, qual é o diagnóstico, qual é a fotografia que nós temos? A que situação chegamos e que aqui o Hussein Kalou nos demonstrou apenas em termos de perdas econômicas e de produtividade? A situação, hoje, da segurança pública, é inegável, vive em uma emergência. E isso pode ser atestado através de alguns dados. Primeiro, como último atlas da violência, nós temos os números, sem sombra de dúvidas, terríveis, de 62 mil homicídios violentos no ano de 2016. Segundo lugar, nós temos hoje um sistema penitenciário superlotado, com um crescimento anual de 7%, 726 mil apenados, terceiro maior contingente populacional carcerário ou penitenciário como queiram do mundo e uma perspectiva de chegarmos até o final de 2019 a um milhão de apenados. Ao mesmo tempo, e é evidente que isso é do conhecimento de todos, o locus, o espaço do sistema penitenciário, que é, eu sempre repito isso, o locus de máxima ou local de máxima imposição do poder do Estado, porque ali estão privados de liberdade, é hoje em larga medida controlada por grangues, por quadrilhas, o que significa dizer que a sociedade se transforma e as forças policiais e de segurança também em recrutadores do crime organizado na medida em que jovens e outros mais, homens, mulheres, são mandados para dentro desse sistema. não para por aí a análise e as vicissitudes do nosso sistema de segurança. Sistema de justiça criminal, segundo pesquisa feita pelo Instituto Soda Paz em São Paulo, e em São Paulo, tem uma média superior às demais estados, de cada 100 homicídios, apenas 34 chegam a serem pronunciados ou chegam a ter efetivamente a denúncia. E desses, aproximadamente 5, 6 a 7 são efetivamente esclarecidos. Ora, ministro Padilha, isso significa dizer que nós temos uma imensa dificuldade de fazer justiça no nosso país. Se não existe a justiça, evidentemente que a linha divisória entre o bem e o mal e que orienta a sociedade para todos, que normatiza o comportamento societário, ela fica difusa, fica difícil de poder se estabelecer. E aí a regra que vale, infelizmente, muitas vezes mais, é a própria impunidade. Eu poderia discorrer aqui, ainda há bastante tempo, sobre alguma coisa que todos nós sentimos. Sentimos na pele, sentimos na nossa família, sentimos na ansiedade quando os nossos filhos saem à noite, sentimos nós próprios quando nos deslocamos da casa para o trabalho ou vice-versa. Mas a verdade é que importa agora dizer que nós estamos dando um rumo à segurança pública no Brasil e aí me permitam dizer que pela primeira vez o governo central assume essa responsabilidade. O que é que representa e o que quer dizer dar rumo? Em primeiro lugar, é preciso reconhecer que a Constituição de 88 não atribui ao governo central ou à presidência da República um papel, eu diria, suficiente e nem tão pouco recurso para que se possa de fato arrumar essa relação em termos federativos e dar-lhe uma direção. Então, o senhor presidente da República tomou uma série de decisões que além de inovadoras é preciso reconhecer são extremamente corajosas. Em primeiro lugar, a criação do Ministério Extraordinário de Segurança Pública. Todas as áreas sociais da Constituição de 88, todas as áreas, todas elas, sem exceção, saúde, educação, previdência, assistência, esporte, todas elas alcançaram o nível ministerial. Todas têm ministérios, à exceção de uma, apenas uma, a Segurança Pública. E por que isso acontecia? Porque, evidente, se os presidentes não tinham atribuições constitucionais e não tinham recurso para responder a essa demanda, evidentemente que eles tinham que fazer com que permanecesse nos estados e muitas vezes auxiliando os estados na medida do possível para enfrentar esses problemas. O presidente rompe com isso. Com extrema coragem e com muita ousadia, ele cria o Ministério Extraordinário de Segurança Pública. Em seguida, nós temos a aprovação do Sistema Único de Segurança Pública. pela primeira vez, nós podemos falar em um federalismo compartilhado nessa área, na área da Segurança Pública. Está aqui um dos seus relatores, o deputado Alberto Fraga. Isso é importantíssimo porque nós vamos poder colocar juntos e pensar Segurança Pública dentro de um programa decenal, ou seja, de 10 anos, pela primeira vez, União, Estados e Municípios. Pela primeira vez, a inteligência será integrada. Pela primeira vez, nós vamos desenvolver operações conjuntas. Pela primeira vez, nós vamos desenvolver mecanismos de informação, como tem a saúde com o DataSus, como tem a educação com o Inep, criando um órgão auxiliante. Pela primeira vez, nós vamos ter conceitos e registros que sejam comuns e possam ser utilizados por todos. Pela primeira vez, também, nós teremos conselhos a nível federal, a nível estadual, a nível municipal. E, por fim, pela primeira vez, sentar-se-ão para fazer e formular uma política de Segurança Pública nacional, o Ministério Público, às polícias, às guardas municipais, Polícia Federal, Polícia Rodoviária e também à própria Justiça. Isso significa dar rumo à Segurança Pública, mas não para aí a nossa necessidade de expandir essa governança. E é preciso dizer que, dentro da medida provisória que se encontra em tramitação no Congresso Nacional, esperamos, aprovada essa semana ou na próxima, além de tornar lei o Ministério Extraordinário de Segurança Pública, lá está previsto também a criação do Instituto Nacional de Segurança Pública. O Brasil, hoje, o Estado brasileiro é, infelizmente, profundamente deficiente em termos de dados e informações que nos possibilitem fazer e realizar uma política nacional de segurança pública e o Inesp vai poder fazê-lo, como também a criação da Escola Nacional de Segurança Pública e Inteligência que tem a nível, que tem a classe mundial e que venha formar gestores a nível de mestrado, doutorado e pós-doutorado em termos de segurança pública. Pois bem, e assim chegamos à medida provisória que o senhor presidente deve assinar daqui a pouco. Essa medida provisória eu considero pessoalmente e eu diria, evidentemente, do governo do presidente Temer, a mais importante das medidas que nós estamos, de fato, tomando. Por quê? Porque também pela primeira vez, também de uma maneira inaugural e inédita, o governo federal vai prover de recursos permanentes, previsíveis e contínuos a segurança pública. Através dessa medida provisória, nós estamos fazendo uma redistribuição dos recursos das loterias esportivas da Caixa Econômica Federal, das atuais e das futuras que virão e destinando essa parcela das atuais e da futura para a segurança pública. Isso quer dizer o quê? Que juntamente com a linha de crédito do BNDES, presidente, pela primeira vez, desculpe, estou sendo repetitivo nessa primeira vez, mas é inevitável, é de fato a primeira vez, nós vamos poder ter condições de dar rumos. Por que dar rumos? Porque com esse recurso nós podemos negociar contrato de gestão com os Estados. Nós podemos dizer, aqui estão os recursos, mas eles são para reduzir homicídios, eles são para melhorar a formação dos policiais, eles são para ter corregedorias independentes, eles são para contarmos com a base de dados a ser construída e termos informações pela primeira vez em nível nacional e poder trabalhar com elas. Ou seja, é rumo, é dar rumo à segurança pública. E isso é de uma importância sem sombra de dúvida que não pode ser minimizado. Basta lembrar o que recentemente aconteceu em Minas Gerais. nós tivemos mais de 100 ônibus incendiados em mais de 20 municípios. O crime, senhoras e senhores, quando chega a um determinado nível de organização é inevitável o confronto e o desafio ao Estado, o confronto e o desafio às instituições, o confronto e o desafio à própria democracia. Então, essa é a resposta expedita, essa é a resposta do Estado brasileiro, essa é a resposta da sociedade e o governo e, sem sombra de dúvida, eficiente, competente e adequada para enfrentar a grande criminalidade e a violência. Certamente, presidente, no seu modo de entender e na sua peculiar generosidade, o senhor sabe que não irá colher os principais frutos de tudo isso que o senhor está criando. Mas é o legado, é a responsabilidade como presidente e chefe de Estado que o senhor está tendo com a nação brasileira, com os brasileiros, com a vida, porque o reverso da segurança é, sem sombra de dúvida, o bem maior a ser tutelado pelo Estado, que é a vida. Em última instância, o que nós estamos fazendo aqui é uma resposta que se dá ao crime organizado, à violência das nossas cidades, ao crime que se transnacionalizou e se nacionalizou, é uma resposta competente, eficaz, legal em nome da vida. É isso que nos une aqui nesta cerimônia no dia de hoje. Mas evidentemente que nada se faz em governo que não se faça coletivamente. Então, é preciso agradecer aqui o relator presente, o deputado Alberto Fraga, o Anastasia Senador não está presente, mas agradecemos a ele e por eles agradecemos ao presidente da Câmara e do Senado, que foram fundamentais nesse trabalho e toda a casa a qual eu com muita honra pertenço. É preciso agradecer aos senhores ministros aqui presentes, o senhor ministro chefe da Casa Civil que tem tido um trabalho excepcional de coordenação do governo, o meu colega na área da Justiça, o Ronaldo, esse que tem sido um constante batalhador ao nosso lado, que é o Gustavo Rocha, que inclusive justificadamente entendeu que o regime sócio-educativo não deveria ficar dentro da questão especificamente do SUS, como também a própria AGU e nós entendemos isso e por isso lá não permaneceu existem melhores lugares para que ele possa ser efetivamente atendido e, enfim, a todos os demais ministros que aqui colaboraram nos mais diversos níveis e fizeram com que a gente pudesse chegar a essa situação de hoje. Mas, principalmente, especialmente, especificamente, senhor presidente Michel Temer, o senhor tem sido alvo de muitas injustiças e eu tenho testemunhado isso. O senhor tem sido nesses dias sem sombra de dúvida, utilizando todos os recursos que o senhor tem de serenidade, de se manter absolutamente fiel aos ditames da Constituição e da estrita legalidade. O senhor, além de ser um democrata, o senhor tem dado um exemplo como enfrentar e superar crises e aqui não basta dizer que a história o reconhecerá, ela fará isso, mas sem sombra de dúvida, os brasileiros e brasileiras serão gratos por esses dias. Dias difíceis, árduos, vividos com toda essa equipe aqui que participou conosco, mas que efetivamente contava com o timoneiro, com o chefe, com serenidade, com decisão, com espírito público e que teve a coragem de dar a melhor, a mais importante e decisiva resposta que clama os brasileiros e brasileiras. Segurança, direito à vida, direito à tranquilidade e ao sossego. Por isso, senhor presidente, os méritos dos louros, sem sombra de dúvida, cabem fundamentalmente ao senhor e à sua equipe. Muitíssimo obrigado a todos e a todas. Neste momento, o presidente da república sanciona a lei que cria a política nacional de segurança pública e defesa social e institui o sistema único de segurança pública. O presidente da república assina a seguir a medida provisória que dispõe sobre o Fundo Nacional de Segurança Pública e sobre a destinação do produto da arrecadação das loterias. Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da república, Michel Temer. todos perceberam, senhores e senhoras, que eu vou portar o nosso ministro da segurança para fazer discurso extraordinário, maravilhoso, que ele acabou de fazer por todo o país. Não é? Não é que eu agradeço inicialmente muito as suas palavras, o relato do Calute, os amigos ministros todos, que eu não vou nomeá-los outra vez, o senador Pedro Chaves, o Fraga, o Irão Salves, a senhora procuradora, a senhora advogada-geral da União, o senhor defensor público da União e todos os ministros e amigos que aqui se acham. Eu quero salientar, aliás, nem precisaria fazê-lo, porque o relato feito pelo sem calute e as palavras do ministro Jungmann já revelaram, naturalmente, a importância do tema da segurança pública. E, aliás, com uma saliência especial, a parte em que ele diz que é interessante todas as questões sociais têm uma âncora constitucional, têm um suporte constitucional. A única questão que é social, porque a segurança pública, aliás, é interessante, Raul, quando a Constituição garante o direito à vida, as pessoas perguntam, mas qual é o significado desta garantia à vida? É exata e precisamente aquilo que você acabou de mencionar, porque está muito vinculado à ideia da dignidade da pessoa humana. Assim como a tortura é proibida, exata e precisamente porque a agressão a aspectos vitais. Então, quando pensa-se na segurança pública, está-se pensando precisamente no direito à vida. E nós sabemos que o drama da violência faz parte do cotidiano de tantos brasileiros, nas nossas cidades, e também no campo. Essa é, antes de tudo, uma inaceitável tragédia, tragédia humana, enfrentada por mães, mulheres, jovens, crianças. E como puderam perceber, a violência também tem um custo econômico para a sociedade, um custo estimado, como puderam perceber, em mais de 4% do PIB pelo estudo que ora estamos publicando. e o fato é que nós somos todos vítimas de uma criminalidade que cada vez mais sofisticada exige igualmente um combate sofisticado, um combate igualmente articulado e coeso, aliás, quando o Raul Jungmann mencionava do direito do Estado, eu costumo recordar um momento da minha vida acadêmica em que um aspirante à docência no Largo de São Francisco publicou um tema, publicou uma tese com o título Pode haver direito fora do Estado? Evidentemente, para os positivistas, para os keuzanianos, não há direito fora do Estado. Direito só é aquilo que está como fruto da soberania popular que constitui o Estado brasileiro. Mas é interessante como nós temos parcelas de um direito marginal que é utilizado por essas organizações criminosas. Quando nós falamos, senador Pedro Chaves, quando nós falamos em organização criminosa, eu tenho dito, repetido, afirmado e reafirmado, que a ideia de organização é uma ideia ancorada no direito. Você só tem uma organização quando você tem regras coativas, imperativas, cogentes e até sancionatórias que unem as pessoas. Assim é o Estado. O Estado é fruto da integração de um povo organizado debaixo de uma determinada ordem jurídica. Mas é interessante, quando nós falamos de organização criminosa, nós estamos falando de um grupo que tem regras próprias e regras sancionadoras. Tanto que não são poucas as vezes que, lamentavelmente, nós verificamos notícias de execuções amparados num direito próprio, num direito dessa chamada organização criminosa. Por isso que hoje nós damos um passo importantíssimo para garantir mais tranquilidade ao povo brasileiro com um sistema único de segurança pública. o SUSP, aliás, essa é a sigla, eu estou certíssimo que em breve estará incorporado ao vocabulário de todos os brasileiros, como o caso do SUS, da saúde. Mas, para tanto, nós temos que levar adiante a ideia desta integração, aliás, a palavra-chave para esta criação do Ministério da Segurança Pública é a palavra integração, integração e cooperação, porque, na verdade, ao criarmos o Ministério da Segurança Pública, nós não quisemos e nem pudemos e não poderíamos invadir as competências dos Estados, mas queremos, sim, e daí, a nossa, aquilo que o Jung Mussabor chamou de coragem, mas que, na verdade, é quase uma ousadia, nós queremos é fazer esta integração da segurança pública de todos os estados brasileiros, a partir de uma coordenação que só pode residir, habitar, no Estado Federal, na União Federal. E, por isto tudo, eu quero, neste particular, também partilhar com os senhores parlamentares, todos aqueles que contribuíram para a aprovação deste projeto. Está aqui o Fraga, que foi relator, o Anastasia, senador, de igual maneira, e, naturalmente, basta a presença do Pedro Chávez e do Irã para verificar a presença da Câmara e do Senado nessa atividade. E, interessante, eu percebo, Lozardo, que é comum na política e na vida em geral que as pessoas tentem evitar temas espinhosos. O resultado dessa postura é que as dificuldades vão se acumulando, por isso que nós enfrentamos temas, volto a dizer, espinhosos para tentar solucioná-los. Entre eles, o tema da segurança pública. Mas tínhamos consciência, como ressaltaram as assinaturas que nós acabamos de apor aos documentos que agora viabilizamos, nós tínhamos ciência que não era apenas preciso criar o Ministério da Segurança Pública, mas era preciso dotá-lo de recursos. E, de fora parte, os recursos que, orçamentariamente, Ronaldo irão para a Segurança Pública, nós definimos, já que isto tem um caráter temporal perene, todos os recursos ou parte dos recursos da loteria, da Caixa Econômica, irão para a Segurança Pública. Portanto, nós apenas, não apenas criamos o Ministério, mas estamos assegurando recursos para o desenvolvimento de suas atividades. Portanto, muito desejo ao Raul Jungmann, a toda a sua equipe, a todos aqueles que, conjugadamente, com Torquato Jardim, com Padilha, com Direitos Humanos, aliás, a presença de Direitos Humanos aqui à mesa, digamos assim, tem muita significação, porque toda vez que se fala na segurança, nós falamos de algo que vai combater a criminalidade, como dizia ao tempo em que fui secretário da Segurança em São Paulo, a tortura é inadmissível, mas não se pode tratar a criminalidade com rosas na mão, mas de qualquer maneira não é possível ultrapassar os limites da legalidade. E daí a presença do Gustavo Rocha como titular do Ministério de Direitos Humanos para dizer nós vamos combater a criminalidade, mas não vamos ultrapassar os limites da legalidade. Como, aliás, nós combatemos, superamos esta questão momentosa, duas semanas atrás, de um acontecimento, de uma greve, se pudermos chamá-la assim, dos caminhoneiros, que, na verdade, quase paralisou e paralisou o país por um período. E é interessante, vieram as vozes que disseram que o governo deveria, desde o primeiro momento, sair espancando as pessoas para impedir que isto se desse. Nós utilizamos precisamente o diálogo no primeiro momento e, ao depois, a autoridade conectada com o diálogo, quando chamamos as forças federais e, em breve tempo, de qualquer maneira, superamos algo que parecia insuperável. Basta verificar que nos utilizamos dos instrumentos jurídicos. Está aqui a nossa advogada Geraldo União, a ministra Grace Mendonça, que tomou medidas judiciais no Supremo Tribunal Federal, que colaborou enormemente. Foi, precisamente, uma liminar dada que permitiu uma ação concreta, objetiva, palpável, sensível do Poder Executivo Federal, com vistas a solucionar essa questão. Solucionamos, estamos voltando, já voltamos à normalidade, o que ainda não está definitivamente normal. Normal se encontrará ao longo, brevíssimos dias, mas nós cuidamos de aplicar o direito. Por isto, eu volto a dizer a presença da figura de quem representa os direitos humanos neste momento é muito importante, porque diz, nós combateremos a criminalidade, mas sem exceder, sem ultrapassar os limites da legalidade. E é para tanto que o Raul Júlio está preparadíssimo, como puderam verificar, da sua fala. Portanto, um aplauso a aqueles que vão trabalhar nessa área, juntamente com os parlamentares. Muito obrigado. Aplausos